Bom dia, amada igreja, nosso pastor está viajando e eu fui comissionado a trazer a meditação nessa manhã, manhã onde as mentes, corações, a nação está agitada, envolvida num processo de eleição, eleição não somente do governante máximo da nossa terra, mas também do governador do estado, de deputado federal, estadual e de senador, então todos têm estado submersos nas propagandas, nas intervenções, colocações, mídias sociais, imprensa. Ontem lá em casa, vendo o noticiário, tinha uma mocinha que já foi aqui da igreja, está morando em outra cidade, estava lá esperando o pai dela e aí quando começou o noticiário ela disse, não aguento mais ouvir falar em eleição, tanto nós temos sido martelados. Então eu pensei em trazer para nós uma meditação nessa manhã e quando eu dei o título, o reverendo Daniel perguntou, mas isso aí é o título ou é o sermão? Porque o título que eu pensei em trazer para a nossa meditação é como o povo de Deus deve proceder em um governo que não atende os ideais da sociedade ou os ideais bíblicos para o governo, ou seja, como é que nós devemos proceder, qual deve ser o nosso proceder, o nosso comportamento, a nossa atitude exatamente e aí na medida em que nós meditarmos nesse texto, espero que essas palavras possam ficar aclaradas e que nós consigamos ver pela palavra de Deus o que é que ele espera de nós, o que é que ele espera do seu povo nas circunstâncias em que ele nos coloca nas circunstâncias em que nós estamos colocados e vivendo nesses dias. E o texto da nossa mensagem está em Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29, eu peço atenção para que os irmãos acompanhem comigo a leitura desse trecho da palavra de Deus. nós vamos ler os versículos 1 a 13. Jeremias capítulo 29, versículos 1 a 13. Jeremias capítulo 29, versículos 1 a 13. E são essas as palavras aqui nas Sagradas Escrituras. O texto diz assim, São essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares, comei seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí, não vos diminuais, procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Lemos os versículos 1 a 13 de Jeremias 29. Vamos orar? Senhor Deus, acabamos de ler a tua palavra e te pedimos que tu esclareças o nosso entendimento e que possamos ver as lições contidas na história, através dos teus atos e dos teus feitos, no meio do teu povo, que exemplificam também atitudes e situações que devem ser nossas, nas circunstâncias em que tu nos colocas também. Perdoa-nos a negligência por vezes para com esta palavra, mas nesse momento, Senhor, abre os nossos corações e mentes e aplica pelo teu Espírito Santo as verdades, as nossas vidas e corações. Em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus tem muitas coisas a dizer e a falar sobre a questão do governo. na realidade, o pensamento da reforma vê o governo como sendo uma instituição que é fruto da graça comum de Deus, que vem após a queda do homem e cujos princípios elementares e fundamentais estão ali em Gênesis capítulo 9, quando Deus fala a Noé e ali Noé como patriarca é comissionado ao governo manter a justiça e ser o braço vingador para a manutenção da paz e para que a violência seja contida. Mas em diversas situações, nós vemos o povo de Deus, obviamente, sob diferentes tipos de governo, formas de governo e a cada momento o povo de Deus tem que se comportar responsavelmente debaixo das circunstâncias que Deus coloca o seu povo através da história. Nós sabemos que passou grande parte, o povo de Deus, em cativeiro numa terra estranha, sob faraó, foi liberto daquela situação, trazido à terra prometida. Nessa terra prometida, o povo de Deus nem sempre soube como se comportar, nem sempre desfrutou de paz. O governo foi alternado por juízes, num momento em que diz o texto lá no próprio livro de juízes que não havia rei, cada um fazia o que era bom diante dos seus próprios olhos. Então, essa situação que tinha altos e baixos, dependendo do coração do povo e da postura de devoção que eles tinham para com Deus, teve uma certa estabilização dada pelo próprio Deus quando Davi é escolhido o rei de Israel, mas o povo achou que Saúl era melhor para ele e então indicam a preferência por Saúl e por um breve período Saúl reina, depois vem o reinado de Davi e dos descendentes de Davi. Durante vários anos e vários séculos ali, nós temos o reinado da linhagem de Davi. Salomão foi um dos principais regentes do povo de Deus, com sua grande sabedoria, depois houve uma cisão, o reino foi repartido, reinado do norte, reinado do sul e nós temos aqui o incidente que nós lemos, ele é exatamente depois, quase no final desse período dos reis, quando em 586 a.C. a invasão, destruição lá de Jerusalém e Nabucodonosor, esse rei da Babilônia, na realidade investe quatro vezes contra a nação, contra Judá e leva cativeiros, cada uma dessas investidas, ela é destrutiva e ele vai levando pessoas cativas à Babilônia e vai esvaziando ali aquela terra. E o que nós lemos aqui é exatamente uma mensagem que Deus manda ao povo que está debaixo dessa transição governamental. Eles estão passando de um governo que é do próprio povo, não é? Que é um rei que surgiu do próprio povo para uma terra estranha, onde eles estarão debaixo da regência de um rei estranho, debaixo da realidade da opressão do cativeiro. estão num momento de transição, como nós também estamos num momento de transição aqui, escolhendo ou um outro governante maior para o nosso país, ou de transição, porque se houver a continuidade, a própria governante atual fala de mudanças e situações que irão mudar. E qual deve ser a postura do povo de Deus? Qual era a postura que era definida por Deus aqui para o seu povo? Primeira coisa que eu queria ressaltar aqui para os irmãos, notem que a questão de escolha do dirigente é um privilégio que Deus nos dá. Não é essa a forma de governo que nós encontramos no Antigo Testamento, mas mesmo assim o povo de Deus tinha responsabilidades, deveres, obrigações de respeitar as autoridades e de viver de forma responsável perante Deus. Nós tínhamos aqui uma monarquia e agora uma transição para uma outra monarquia também de um rei que é estranho ao povo de Deus. Nós temos o privilégio de escolher os nossos governantes, esse é um grande privilégio, mas na realidade as nossas obrigações para com Deus transcendem o método de escolha dos dirigentes, o método de instituição do governo. E nós vemos também que nem sempre a situação dos governados foi ideal ao longo da história. Nem sempre os governantes foram aqueles tementes a Deus, aqueles que faziam as coisas certas diante de Deus. É verdade que Deus abençoou o seu povo em algumas ocasiões. O governante maior era aquele homem temente a Deus que obedecia os seus princípios e que aplicava esses princípios na terra. Mas nem sempre foi essa situação e por certo não é essa a situação que está aqui colocada. E o texto nos diz que essa deportação ou esse exílio que aconteceu, ele levou pessoas de grande importância ali da terra. A terra na realidade foi esvaziada, saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os ferreiros. Isso está no versículo 2. Todos esses foram levados. A elite que governava foi levada. Os profissionais mais prezados, aquelas pessoas que tinham posição de importância devido às habilidades que elas possuíam, foram levadas. E aí no versículo 3 diz que a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia, e aí vem o texto da carta. Por que tantos nomes aqui? Porque mostra que é uma história que está sendo contada e que aconteceu quando essas pessoas estavam em proeminência, quando essas pessoas estavam ali vivendo a história, nesse momento que era um momento de crise no meio do povo de Deus. E o texto da carta que foi escrita, nos traz aqui alguns princípios para reflexão. E para que nós também saibamos qual é a atitude e a postura que nós devemos ter, independentemente de quem for aquele escolhido, eleito para estar à frente do nosso país. Porque no meio daquela crise, no meio daquela transição, esse povo que está sendo levado em exílio, que vai entrar, adentrar um novo tipo de governo, o que é que Deus diz? Primeira coisa que nós notamos aqui, e isso está no versículo 4, diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus Israel a todos exilados, e eu não sei se vocês notaram quando nós lemos, mas diz assim, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem foi que levou aquelas pessoas cativas? Foi o rei Nabucodonosor, mas o que é que diz o texto? Deus está dizendo, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E esse é o primeiro ponto, Deus está em controle. Deus está em controle. Nós temos aqui o desenrolar da história, um rei ímpio, cruel, um rei que investiu quatro vezes ali contra a nação de Israel. Mas Deus está em controle, Ele está executando o seu plano. Como Deus está em controle durante todas as eras. Como Deus está em controle, na nossa situação, no meio dessa eleição, onde as pessoas acham que elas próprias manipulam, ou elas próprias é que conseguirão por seus esforços os resultados. Em última análise, quem está em controle é Deus. E as coisas acontecerão debaixo da soberana providência de Deus. E Deus quer relembrar o seu povo dessa situação, dessa questão, desse fato. Que Ele está no controle. E nós vemos isso no relato exatamente desses incidentes, 2ª Crônica, capítulo 36. Esses incidentes que estão aqui sendo retratados e registrados por Jeremias, eles também são descritos lá no 2º Livro de Crônicas, no capítulo 26. 36, perdão, versículos 17 a 21. 2ª Crônica, 36. Versículos 17 a 21. Diz assim, Por isso, fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus, derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados todos os dias da desolação. repousou até que os setenta anos se cumpriram. Notem no versículo 17, que foi Deus que fez subir contra o povo o rei dos caldeus, que chegou naquela terra, operou a desolação e levou cativo àqueles que haviam escapado o fio da espada. Deus fez subir. Deus nos seus propósitos. Aqui Nabucodonosor agia como o braço vingador de Deus em castigo pela impiedade da terra. E mais, o ponto central aqui é que nada escapa ao controle de Deus. Deus está no controle. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a história, sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida dessa nação. Ela está nas mãos de Deus. e Ele vai cumprir os seus propósitos. Então, a primeira palavra, meus irmãos, é para que nós tenhamos essa consciência. Deus está no controle. Nós defendemos, às vezes, candidato A, candidato B, ou candidata A, B ou C. e defendemos apaixonadamente, e às vezes algumas expressões, e a gente vê isso muito na mídia social, como se o mundo fosse chegar ao fim, como se a situação fosse se agravar. Nós entregamos essas coisas a Deus, sabendo que Ele está no controle, sabendo que Ele vai executar a sua vontade. Não é que nós fiquemos inertes e não façamos a nossa responsabilidade. Não, nós temos mais é que seguir as nossas convicções na medida em que elas estão sujeitas e subjugadas à palavra de Deus. Mas nunca esquecidos de que Deus é soberano, Deus está no controle. No meio dessa situação, dessa crise aqui que o povo atravessava, e ter visto pessoas assassinadas, outras sendo levadas cativas, para um governo que eles não conheciam, não sabiam o que ia acontecer, mas sabiam que iam atravessar anos de dificuldade. Deus reafirma, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia, vocês. Deus está no controle. E é esse povo que Deus reafirma que está no controle. O que é que Ele diz que tem que fazer? Nós vemos aqui nos versículos 5 e 6. O que é que esse povo que agora seguia nessa viagem incerta? Como nós estamos também hoje embarcando numa viagem incerta, não sabemos o que é que vai acontecer. Os prognósticos são os mais variados, as defesas as mais apaixonadas. Mas nós não podemos aqui fazer a predição do futuro. E nem as pesquisas ajudam muito, elas estão conturbadas aí, nem significa que elas vão se realizar. Vai se realizar aquilo que Deus quiser. O que é que Deus dizia para esse povo que embarcava nessa viagem agora de incerteza? Ele diz assim, Em outras palavras, continuem a vida. continuem a vida dentro da normalidade que for possível, fazendo o que tem que ser feito, atravessando as portas que Deus continuar abrindo à sua frente, orando para que Deus permita que essas atividades normais continuem, para que haja liberdade de falar, liberdade de ir e vir, liberdade de proclamar o Evangelho. continuem vivendo a vida na certeza de que Deus está no controle, na certeza de que o que Ele dispensar para nós é justo, é correto, é apropriado, quer seja períodos de liberdade, de progresso, quer seja a mão pesada de castigo dEle, como está sendo aqui nesse momento. A mão de Deus está pesando sobre o povo, pela situação de impiedade, de esquecimento das coisas de Deus, mas mesmo assim eles tinham que continuar vivendo a vida, fazendo aquilo que tinha que ser feito. Eclesiastes, capítulo 11, capítulo 11, versículos 4 a 6, traz uma palavra também para as pessoas que às vezes ficam preocupadíssimas com relação às coisas que deverão vir, e o texto diz assim, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se a gente fica tentando adivinhar os tempos, a gente não faz nada que está à nossa frente para fazer. Versículo 5, assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus, não podemos pretender ser Deus, termos o conhecimento exaustivo, como as coisas se processam, ou às vezes o porquê delas. E no versículo 6 diz assim, semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a tua mão, porque não sabes qual prosperará, se esta ou aquela, ou se ambas igualmente serão boas. faz aquilo que tens que fazer, cumpre aquilo que tens que cumprir. O nosso caminhar tem que ser esse caminhar responsável, fazendo as coisas que têm que ser feitas, seguindo a normalidade da nossa vida, na medida que Deus for permitindo que isso aconteça e ocorra. E aqui Deus em sua soberania, essa palavra também é uma palavra de alento para aquele povo, ele está dizendo o governo que vocês vão estar debaixo dele, não vai ser o ideal, obviamente, é um governo estranho a vocês, é um governo que certamente não está sendo ocupado por um servo meu, ele é servo no sentido que ele está cumprindo os meus desígnios, mas não é um governante que é temente a Deus, não é um governante que tem a percepção do que deve ser um governo bom e adequado, como a palavra nos diz e nos retrata lá em Romanos capítulo 13, lá diz o que deve ser um governo, nem todos os governantes se enquadram naquilo. Mas é Deus que está dizendo, mesmo debaixo dessas circunstâncias, mesmo debaixo de um exílio, mesmo debaixo de um desterro, mesmo debaixo de um governo que é tirano, que é cruel, vocês vão ter possibilidade de fazer muitas coisas e continuem fazendo essas coisas. E é essa palavra para nós também, Deus está em controle, devemos continuar a vida. E nessa situação, de um governo que tinha toda aquela crueldade que já havia sido testemunhada por essas próprias pessoas que agora recebiam essa carta. No versículo 7, nós temos uma terceira palavra aqui, Procurai a paz. Diz assim, Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. Mais uma vez, Deus se coloca como sendo a causa última. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei. A busca tinha que ser pela paz. O povo de Deus tem que ser mensageiro de paz. Tem que ser aquele povo pacífico que retrata a paz que tem nos seus corações. Aqueles que têm a única resposta que leva à paz, que é a pessoa de Jesus Cristo. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dar. A nossa paz é diferente. E nós devemos procurar a paz. Essa é a terceira palavra. E no mesmo verso, nós temos uma quarta palavra aqui também. Mantenham a devoção a Deus. Porque o texto diz assim, Orai por ela ao Senhor. Não apenas procurar a paz, buscar a paz, mas orar por ela ao Senhor. E aí diz assim, Porque na sua paz, vós tereis paz. Orai pela paz. Procurai a paz na cidade, porque se houver paz na cidade, vocês usufruirão dessa paz. Mas lembrem-se que essa paz vem de Deus também. Da mesma maneira como vem o castigo, vem a paz de Deus. Orai por ela. E não é essa a adiungestação que nós temos também lá no Novo Testamento, lá em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Onde Paulo também nos relembra, como povo de Deus, que temos diversas obrigações para com os nossos governantes. Mas, essencialmente, nós temos essa grande responsabilidade e obrigação de intercessão. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 3. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Mas aí ele vai no versículo 2 e pinça de todos os homens àqueles que se acham em posição de autoridade. Em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, com que propósito? Para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Intercessão por aqueles que estão em autoridades, por aqueles que serão colocados em função de autoridade, para que nós possamos ter paz. Viver vida tranquila e mansa não significa vida indolente aqui, mas uma vida num contexto de paz. Com toda piedade, a palavra piedade significa devoção, ações direcionadas a Deus e respeito. E respeito. Para que possamos ser respeitados, para que possamos ter a capacidade e a condição de respeitar também. Para que possamos usufruir de uma paz que só Deus pode nos conceder. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Manter a devoção a Deus, então, é essa quarta palavra aqui, essa de intercessão. E aí, nós vemos que orar a Deus e ter essa sintonia com os propósitos de Deus significa nós não darmos ouvidos à falsa religião. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, no versículo 8. O Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores. Falsa religião. Meus irmãos, quando nós olhamos o quadro que está ao nosso redor, no que diz respeito a essa eleição que atravessamos, nós vemos com tristeza que nenhum daqueles que está postulando o cargo maior da nossa nação tem a visão correta do que é o governo. O povo de Deus é instruído lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, das finalidades do governo, que é ser o vingador daqueles que cometem, dos que são cidadãos de bem contra aqueles que cometem o mal. Por isso ele tem a espada, manter a paz, a lei, a ordem, essa é a principal finalidade do governo. Mas nós vemos que todos aqueles que postulam o cargo maior, eles estão com uma outra visão do que é o governo, uma visão assistencialista, onde os tentáculos do governo adentram em todas as áreas e onde há a questão de recompensar aqueles que são cidadãos de bem e recriminar a injustiça e recriminar a corrupção e recriminar a violência e manter a paz. Essa coisa está lá na 15ª prioridade por aí. Tantas outras coisas são prometidas, as promessas são enormes em cada uma das plataformas. Nós vemos que a visão do governo é totalmente, extremamente abrangente. Todos eles pregando aquilo que é conhecido como o Estado messiânico, aonde os olhos das pessoas é levado para o Estado, para o governo, como se ele fosse a tábua de salvação para os seus males, como se ele fosse resolver todas as coisas. Isso é uma falsa religiosidade também, porque é para Deus que nós devemos olhar e para as habilidades que ele nos deu e para as portas que ele abre a nossa frente que nós devemos atravessar para resolver os nossos problemas. do governo nós deveríamos esperar que mantivesse a paz, que mantivesse a segurança, os direitos de ir e vir, de desenvolvermos cada um de nós as nossas habilidades e possibilidades na sua extensão plena. E a palavra que Deus está dando aqui, ele está dizendo cuidado, não vos engane os vossos profetas, como os candidatos procuram nos enganar às vezes, que eles vão resolver todas as questões. nem os vossos adivinhos fazendo prognósticos e promessas que não serão cumpridas. Sonhadores, nós lidamos com realidades, mas alimenta o nosso imaginário, a nossa mente e coração, promessas que simplesmente atendem aquilo que desejamos. E o texto termina assim, dizendo, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Então, a fixação nossa fica naquilo que nós desejamos, né, e começamos a acreditar que essa solução dos problemas nossos está colocada nas mãos do governo. Não, vamos pedir a Deus que orientem os governantes para que eles se aproximem cada vez mais desse ideal de considerar as suas funções básicas. E aí você diz, mas nenhum governante vai seguir a risca isso daí. Não importa, a nossa oração tem que continuar a ser a mesma. E eu lembro a vocês, quando Paulo escreveu aquelas diretrizes lá em Romanos capítulo 13, versículos 1 a 7, estava debaixo do Império Romano, do Imperador Romano, debaixo de um governo que também cometia injustiças, um governo que era parcial, que cometia arbitrariedades, mas ele vai lá e coloca qual é o padrão e relembra aos governantes que eles são ministros de Deus. Essa é uma grande responsabilidade que pesa sobre os ombros deles. São ministros de Deus, servos de Deus. Para quê? Para castigar os malfeitores, para fazer com que leis sejam cumpridas, para impedir que haja a violência no meio da terra. E na medida em que eles se afastam dessas responsabilidades, como povo de Deus, nós temos o dever de estarmos não somente intercedendo por eles, mas também relembrando-os a cada momento respeitosamente das suas obrigações para com o Criador. Nós temos que manter a devoção a Deus, não ouvindo a falsa religião, não fixando a nossa esperança nesse desejável que será certamente profetizado ou proclamado por pessoas que não falam da parte de Deus. versículo 9 diz assim porque falsamente vos profetizam eles em meu nome eu não os enviei diz o Senhor mas nós temos que descansar no tempo de Deus assim diz o Senhor versículo 10 logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando-a a trazer-vos para este lugar. Aquele povo naquelas circunstâncias Deus já havia determinado o tempo como ele já determinou todas as coisas ele é soberano a esse povo ele dá um vislumbre daquele retorno daquela restauração é uma palavra de esperança que é dada para aqueles que estavam debaixo de um governo que certamente não atendia os anseios da sociedade um governo que certamente não era regido por princípios e valores que emanam da palavra de Deus mas era a autoridade que Deus tinha constituído ali para aquele povo a quem ele estava dirigindo as palavras o tempo de Deus nós não sabemos o que Deus tem reservado para essa nação nós não sabemos mas nós temos que estar orando intercedendo e pedindo dele essa esperança essa palavra de esperança e os versículos finais que nós lemos aqui eles dizem muito respeito a nossa atitude pessoal e ao nosso relacionamento pessoal com esse Deus que é o regente da história esse Deus que é soberano que tem todas as coisas debaixo das suas mãos e opera todas as coisas pela sua palavra de poder versículos 11 a 13 dizem eu sei que pensamentos tenham a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais irmãos Deus nos olha através de Cristo através do sacrifício de Cristo Jesus porque ele veio para reconciliar reconciliar a nós cada um individualmente com esse Deus criador soberano que foi ofendido que é um Deus santo contra quem cometemos pecados mas aquele que não tinha pecado veio para resgatar esse povo para nos apresentar eis aqui as maravilhas a Isaías capítulo 8 diz quando Cristo apresenta o seu povo na presença de Deus resgatado porque ele pagou os pecados do seu povo e nos apresenta revestidos da justiça que ele tem e com a vitória que ele adquiriu na ressurreição pensamentos de paz tem Deus para com seu povo Deus sabe que o seu povo às vezes atravessa momentos de dificuldade e aqui nesse caso atravessa períodos debaixo de uma situação governamental totalmente indesejável mas ele diz eu tenho meu tempo cumprirei a minha palavra e os meus pensamentos eu sei os pensamentos que eu tenho não interpretem de forma errada são pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais e o versículo 12 diz assim então me invocareis passareis a orar a mim e eu vos ouvirei buscar-me eis e me achareis quando me buscar desde todo o vosso coração palavras que nós temos de esperança de restauração palavras palavras que temos da parte de deus de perdão porque são pensamentos de paz nós que somos pecadores porque ele nos perdoa pelo sacrifício de Cristo Jesus palavras de adoração conclamando a adoração me invocareis passareis a adorar a mim palavras que conclamam a devoção buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração essa é a postura pessoal que ele espera de cada um de nós no meio das diferentes situações que nós atravessamos então irmãos não sei quantos já votaram nessa manhã não sei quantos ainda irão votar mas na medida que vocês estiverem encaminhados para exercer esse privilégio que é a escolha do governante o povo de deus não teve esse privilégio que nós temos hoje no antigo testamento nem no novo testamento era uma regência que eles não tinham escolhido não obstante eles tinham que se comportar dessa maneira fazendo aquilo que era possível fazer sabendo que deus está no controle caminhando e atravessando os caminhos que deus prepara a nossa frente para cada um de nós andando responsavelmente sintonizados com deus em intercessão por aqueles que podem às vezes ser até tiranos e fazer o que não agrada a deus deus está vendo deus cuidará dessas situações mas que nós não estejamos colocando a nossa esperança em pessoas e não há nenhuma pessoa entre todas as que estão aí sendo propagadas que tenha essa visão do que é o governo pelo menos eu não tenho visto isso em programa de governo em plano de governo e nem infelizmente aquele pastor que é candidato também de vez em quando das suas escorregadas e nós vemos que essa percepção tem estado tão ausente dos programas das falas das palavras que são muitas vezes vazias destinadas a agradar são palavras como se fossem de profetas que falam de acordo com o desejo e não de acordo com o que é certo não coloquemos as nossas esperanças vejo também que nessa questão da escolha o cristão nunca pode ser um defensor apaixonado por A por B ou por C porque ele deve ser apaixonado por Cristo Jesus e defensor das palavras que ele nos comanda de promulgar o seu evangelho de ter as convicções cristãs firmadas os nossos princípios éticos os valores a honestidade retratada em nossas vidas essa deve ser a nossa paixão vejo também que nós temos muito a aprender no que diz respeito ao respeito às vezes as nossas palavras são levianas e atacamos de forma virulenta aqueles que estão em autoridade sobre nós temos que ter cuidado a palavra de Deus nos manda interceder por eles e aqueles ataques que são contra os que ainda não estão às vezes sobre nós mas que provavelmente ou possivelmente estarão essas palavras será que agradam a Deus quando são palavras e ataques virulentos às vezes deixamos apenas podemos e devemos expressar a nossa opinião mas com cuidado porque estamos dando testemunho temos que ter muito cuidado de nossas palavras nas mídias sociais por exemplo porque elas correm longe elas são podem ser utilizadas exatamente para alimentar aqueles que não tem o menor temor de Deus temos que interceder por nossos governantes para que tenhamos paz temos que procurar a paz da cidade porque na sua paz nós teremos paz e acima de tudo temos que responder essa pergunta como anda a minha vida na comunhão com Deus eu estou tendo essa comunhão que ele conclama ao seu povo aqui invocar a ele orar a ele buscar a ele ele diz que me achareis quando me buscar desde todo o vosso coração que Deus possa agir em nossas vidas abrir os nossos olhos fazer com que caminhemos com lucidez tenhamos as nossas convicções em quem devemos ou não votar mas sabendo que Deus está no controle e qualquer que seja aquele ou aquela que estiver à frente do governo por certo vai estar fazendo coisas que não estão debaixo daquilo que o governo deveria fazer mas o povo de Deus vai conseguir subsistir porque as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja e dentro das circunstâncias nós devemos fazer aquilo que Deus possibilita que nós façamos que ele nos oriente e nos traga de volta aos seus princípios a sua palavra porque isso é o que conta vamos orar Senhor orienta as nossas vidas orienta os nossos pensamentos faz com que possamos caminhar de acordo com as convicções nossas mas que essas convicções sejam firmadas e formadas pela tua palavra Senhor ser propício a nossa terra dá-nos governantes que se apercebam da grande responsabilidade que tem para contigo governantes que saibam que são ministros teus ministros para executar a justiça ministros para impedir que a impunidade corra solta na nossa terra ministros para garantir a segurança do nosso povo para que possamos ter paz na cidade porque a paz na cidade representa a nossa paz ministros que se apercebam de que tem que ser galardoador daqueles que se preocupam em fazer o bem as coisas certas ministros ministros que recebam a nossa intercessão senhor com respeito com propriedade para que se apercebendo dessas tremendas responsabilidades que tem para contigo não para com ninguém não para compartilho de outras pessoas mas essencialmente responsabilidades que tem para contigo por serem colocados em posição de autoridade que através dos seus governos possam nos dar uma vida tranquila e mansa para que tenhamos a liberdade de continuar propagando o evangelho salvador de Cristo Jesus em nome de Jesus é que nós pedimos e oramos amém e aí de novo